Vou levar vocês hoje pra sua ondinha comigo aqui numa ilha, no Atlântico E a onda que a gente vai pegar vai ser ali, naquelas pedras A onda quebra mesmo pra cá, então eu vou usar esse canal aqui pra entrar Tinha um cara ali que tava saindo agora Esse canalzinho a gente usa tanto pra entrar como pra sair da onda Tem outra onda quebrando ali na ponta, a gente vai experimentar essa ondinha aqui Vamos nessa pra água A pedra é vulcânica, ó, tá bem afiada Viu as pontinhas? Tem um cara aqui saindo, dá pra sair também por aqui Vamos usar esse canal aqui também pra ir embora Mas a onda mesmo é ali no fundo Vamos nessa aqui Vamos nessa aqui Olá Olá Hoje aqui a branca é pra apoiar o... Pra me dar mais segurança aqui pra me manter em pé Porque a pedra também é lisa Mas ó, aqui é um bom momento, ó Vou jogar pra cá Remar aqui de lado pra sair dessa pressão ali da onda que tá vindo pra cá, né E aqui já tá de boa E agora é só dar uma remadinha ali pro fundo pegar a corrente de retorno Que tá uma corrente... Não sei se tá dando pra ver que tá aqui o mar mais revoltozinho É a corrente de retorno que pra quem pega onda é irado Que é o nosso elevador, né, pra levar pra dentro do pico Então vou agora pegar essa correntidinha aqui E a gente se vê lá dentro Ih, já tamo aqui dentro, galera Rodar água animal, olha aí, ó Olha aí que lindo Veio uma sériezinha ali, hein Vê se a gente já consegue pegar Mas é um fundinho de pedra E a onda parece ser bem divertida Embora tenha vento Ó Você vai formar aqui, ó Rampinho ali Uhul Vamos nessa Eu demorei uns 10 minutos pra remar Tá? Preparo se era mais rápido Demorou um pouquinho mais O que eu esperava, né Olha aí a cor da água, alinhante Ó, vamos pra ali Ó Vamos pra ali Vamos lá Vamos lá. Olha esse daqui. Ninguém quer. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Cheguei ali a barra aqui, ficou assim cheia Ainda estou tentando pegar a manha de qual eu quero a boa, estou experimentando mais Ainda ainda tem alto potencial porque é um fundinho de pedra e ela define bem aqui Deve ter uma maré específica que ela fique até mais buraco e também a direção do Swell, eu não sei se você está aí assistindo, se está assistindo até agora, deixa aí nos comentários, ficar curiosa para saber, e aí eu também não sei se você sabe que cada onda tem uma certa direção da onulação, que a onda fica melhor ou pior, ou às vezes até quebra ou nem quebra, então nesse caso aqui está um Swell de Nordeste e está até batendo bem, ontem aqui não tinha nada, e o Swell mudou uns grauzinhos, ontem estava um pouco mais de Norte, hoje está mais de Nordeste, e olha lá, ficou mais buraquinho ali no fundo e então virou uns grauzinhos, acho que foi tipo coisa de 5 graus, e hoje eu até achei que nem ia ter onda aqui, a gente passou com um carro ali e dá para ver a onda da estrada Então, qualquer mudança na direção do Swell, influencia positivamente ou negativamente para a onda, e o vento é a mesma coisa, o vento que está mais alto, está vindo, está uma, entre aspas, nortada, que a gente chama que está vindo o vento, e o Swell dá basicamente a mesma direção, de Norte e Nordeste, então por isso que também está amagunçado, mas se viesse, por exemplo, o Swell de Sul, aí a coisa está outra, porque está bem terralzinho, onde ia ficar muito mais bonita, e sem esses bumps, ia estar muito mais organizado, aí fica, se você não sabe, deixe aqui nos comentários, se você já sabia também, deixe aqui que eu vou ficar curiosa para saber quem sabe e quem não sabe, viu? Olha lá, vou botar aqui o sapatete as águas, estou impressionada com a cor, super transparente, e com uma lidade muito bonita, com um verde meia azulado, né? o sapatete Vamos lá A gente quer ir lá direto, todo mundo conseguiu remar forte Olha, essa faz uma arrancinha aqui Vai ser também Tem que achar um ponto de referência na beira, pra ficar mais fácil Olha, tem um carangueijinho aqui, olha Aqui na minha prática Vou botar ele aqui de novo Essas algas são caixinhas de carangueijinho Quase o teu que vem, carangueijinho E a manha ali, tá pegou Olha esse aqui Segurou muito Esse aqui é mais pra cá Estou fazendo série aí Prepara aí aí galera Vim mais daqui Eu que a bacinata Se a saúl Olha, essa bolha que fez aqui agora, aqui, é pedra Vai fazer de novo Olha, tá vendo que a água tá se mexendo estranha, tipo, quando fosse uma bolha O que acontece, você sabe que tem pedra aí embaixo Pedra mais rápida, né? Vai fazer isso aqui Vai te mexer aqui Vai te mexer aqui Eu estou bem agrafinada, porque vou tomar mauna na cabeça Deixar o capacete Acho que eu tô bem no X ... Deixar... ... Seixam de Fondação Seixam Quando está assim essa parte branca, é super difícil sair, porque a remoda fica mais fraca. Estava aqui na corretilha esquisita. Quando acontece assim que está remando, eu saio do lugar, a melhor coisa é remar para os lados, porque pode estar preso em uma corrente. Acho que aqui onde estava branco, não estava conseguindo muito sair dali, mas já está. Melhor cantar clarinho assim. Então, vamos lá. 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 Ok? A CIDADE NO BRASIL Vou pegar uma boazinha aqui agora Fica concentrada Vou pegar agora o ovo e tentar fazer um monte de manobras Se ela não fizer uma rampa já bem formada Agora eu vou descer Vou tentar sair manobrando É a laveria, ver quantas manobras eu consigo fazer A CIDADE NO BRASIL 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 P志願 A CIDADE NO BRASIL Ind Yah! A CIDADE NO BRASIL Você vai dar uma segura muito aqui, ó Acho que tem que ser uma que parece que vai fechar Um pouquinho de mais para o lado Ó, tipo essa Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só A pedra é linda, sabe? Opa Espera aí Posicionar bem Posicionar bem Para poder me levar Tá Agora aqui Vou voltar mais um pouquinho para cá Acho que já está Porque a pedra é linda, é meio foda Fiz assim ela escorrega para caramba Vamos lá e volta Olha o que eu estava falando As pedras no fundo É assim com tudo Tanto que se bater aqui, ó É meio foda Ah Ali o picozinho Nem estava ali, ó Tupando Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje, galera Sem corte de hoje Tamo junto Até a próxima Tchau